E aí, galera! Bem-vindos a mais um episódio de Herói em Foco. Estrelando Farsa! As Asas da Vingança. Hora da minha vingança. Primeira habilidade, Maldição do Corvo. Farsa lança um feitiço, marcando e causando dano aos inimigos na área de efeito. Quando Farsa atinge um alvo marcado usando outra habilidade, ele é atordoado e depois a marca desaparece. Segunda habilidade, Impacto Energético. Farsa libera energia mágica na direção do alvo, causando dano aos inimigos atingidos. Terceira habilidade, Ataque Aéreo Emplumado. Farsa voa em pleno ar e lança ataques na área delimitada quatro vezes, causando dano mágico sempre que atinge inimigos. Ultimate. Asas por Asas. Farsa se torna uma névoa ao redor de Vary, voando sobre o terreno e aumentando sua velocidade de movimento, que diminui com o passar do tempo. Ela imediatamente sairá desse estado quando for controlada ou utilizar habilidades e ataques básicos. Passiva. Unidade Espiritual. Ocasionalmente, Vary entra no estado de caça, durante o qual o próximo ataque de Farsa causa lentidão e dano adicional ao inimigo atingido. Na fase de rotas, Farsa inicia com a Maldição do Corvo para causar dano. Em seguida, ela usa Impacto Energético para atordoar o alvo e finalizar com Ataque Aéreo Emplumado. Por último, ela se reposiciona com Asas por Asas. Nas lutas em equipe, Farsa lança Asas por Asas para se aproximar rapidamente da frente de batalha. Em seguida, acerta os inimigos com Maldição do Corvo e Impacto Energético. Por último, ela encontra um local seguro e lança Ataque Aéreo Emplumado para encerrar a luta. Isso é tudo sobre Farsa, As Asas da Vingança. Até a próxima. Nos vemos na Terra do Amanhecer.